E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou dar para vocês umas dicas de como comprar e organizar a sua viagem, sabe para onde? Para a Disney! E olha só, não me acha muito retardado não, mas eu vou contar um negócio para vocês. Sabiam que eu já fui para Orlando 122 vezes? Pois é, eu trabalhei durante muitos anos organizando e vendendo grupos para adolescentes desacompanhados e para famílias quando iam lá para a terra do Mickey. Então eu acho que eu me sinto bastante confortável para dar para vocês essas super dicas, tanto para quem nunca foi, como para quem já foi e estar pensando em voltar primeiro. É bem diferente do que planejar uma viagem simples como, por exemplo, Nova York ou Miami também lá nos Estados Unidos. Mas olha só, eu te garanto que planejar uma viagem para Orlando é uma delícia e só parece que é difícil porque você precisa saber de algumas manhas, de algumas dicas para não bobear. Então no vídeo de hoje eu vou ajudar você a organizar essa viagem. Eu separei aqui algumas dicas importantes para te ajudar a entender essa bagaça e aproveitar mais o seu tempo na Disney e o seu investimento nessa viagem que não é uma das mais baratas, já que tem atração para caramba em Orlando. Mas antes, se você é novo por aqui, assina o meu canal, toque esse sininho para receber minhas notificações, se gostar do vídeo faz um joinha para mim, comenta para caramba aqui embaixo que eu adoro responder comentários e não se esquece de me seguir no Instagram. Então gente, é o seguinte, bora comigo colocar essa orelhinha do Mickey! Então, sabia que Orlando era um pântano que um cara chamado Walt Disney comprou escondido uma área gigante para fazer a expansão dos seus sonhos? Com isso, nasceu o Walt Disney World, um complexo de parques e hotéis que foi o pontapé inicial para que Orlando se tornasse esse fenômeno que é hoje. O primeiro parque foi o Mesh Kingdom, que nasceu em 1971. Logo depois, outras empresas foram se instalando por lá e atualmente Orlando abriga três grandes grupos de entretenimento. O Walt Disney World, como eu disse, a Sea World e Universal Orlando. Gente, com isso a cidade recebe sabe quanto? 45 milhões de visitantes por ano, o que faz de Orlando uma das cidades mais visitadas do mundo. Hoje em dia, o complexo Disney é mais voltado para o público infantil e ele tem quatro parques temáticos, tem o Magic Kingdom, o Epcot Center, tem Hollywood Studios e o Animal Kingdom. Aí eles tem também dois parques aquáticos, que é o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach, um indoor de jogos eletrônicos, que é o Disney Quest e uma grande área de entretenimento que eles chamam de Downtown Disney. Já a Universal, que é para o público assim mais adolescente e adulto, tem dois parques temáticos legais, que é a Universal Studios e o Islands of Adventure. Tem também um novo aquático, que se chama Volcano Bay e um complexo de entretenimento grandão, assim, para adultos, que se chama Universal City Walk. E o Sea World Parks tem também vários parques. O principal é a Sea World, ele tem dois parques aquáticos ali do lado, um é o Aquática e o outro é o Discovery Cove, que é onde a gente pode nadar, inclusive, com os golfinhos. E em Tampa, que é uma cidade que fica a uma hora de Orlando, eles têm um outro parque chamado Bush Gardens, esse sim, cheio de montanha-russa radical. E olha só como não acabam as atrações em Orlando. Pertinho de lá tem o Kennedy Space Center, que é o principal centro de lançamento de foguete da NASA e tem uma área, assim, super legal, com várias atividades abertas para o público para a gente conhecer um pouco essa história. Ufa, né, gente? Você já fez a conta de quantos dias você vai precisar para ver tudo isso? E olha só, ainda tem as nossas queridas compras, né? COMPRAS! Só para completar, eu queria falar uma coisa para vocês. Orlando é simplesmente demais. É uma experiência de viagem para a vida inteira. São tantos passeios, seja de barco, de montanha-russa, safari, cenários loucos, mansões mal-assombradas, um montão de musiquinhas chiclete que não saem da cabeça da gente depois, filmes 3D, simuladores. Meus, é coisa a dar com pau. Mas o planejamento é essencial. Primeiro vamos falar de documentação. Em primeiro lugar, acho que todo mundo sabe que a gente precisa de passaporte válido e visto americano para ir para os Estados Unidos, certo? Aliás, olha só, tenho dois vídeos aqui no canal explicando como fazer para tirar esses dois documentos. Depois, não esquece de assistir e você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças tirar essa papelada. Daí você me fala... E como chegar em Orlando? Tem várias formas de chegar em Orlando. Tem um voo direto, claro que esses são mais caros, né? Até porque tem menos concorrência. E tem um montão de voo que vai para Miami. E de lá a gente tem que fazer o trajeto Miami-Orlando ou de carro, ou de ônibus, ou de avião, porque são só 385 quilômetros. Nas altas temporadas, dezembro, janeiro e julho, os preços das passagens aéreas são bem mais caros. Então, se você conseguir fugir desse período, melhor. Porque fora desse período, a gente consegue encontrar passagem por mais ou menos R$ 1.500, tá? E isso vai depender muito de que lugar você vai sair do Brasil para fazer a conexão com o voo internacional. Estes voos internacionais, geralmente, saem de Porto Alegre, de São Paulo, do Rio, de Brasília, de Salvador, de Fortaleza e de Manaus. Aí você tem que ver, se você não morar em nenhuma dessas cidades, qual que é a mais próxima para você. E você já vai comprar da sua cidade, com conexão imediata para essa cidade, indo para Miami. Isso é viver, é aprender, RATUNA MATATA Agora uma dica legal, pessoal. Tem que se organizar e já alugar um carro antes de ir para lá. E outra coisa, pessoal, esse carro tem que ser compatível com o número de pessoas que está indo e com o número de malas. Até porque é o seguinte, normalmente a gente acaba viajando cada pessoa com uma mala e volta com duas. Já pensou, por exemplo, em ser uma família de quatro pessoas, você vai acabar voltando com oito malas? Então, assim, que tipo de carro cabem oito malas? Então, pensa nisso, combinado? Eu falei, então, que tem um montão de atração, então a principal dúvida é quantos dias eu tenho que ficar lá. O ideal para uma viagem para Orlando é de, no mínimo, 10 a 15 dias, para que ela não fique tão corrida para você e não fique tão cansativa. Então, e aí você fala assim, putz, que lugar eu fico? Que bairro? Que hotel? Orlando tem muito hotel bom e, ao contrário das grandes cidades, tem bastante hotel 3 estrelas novinhas e baratos, que custam por volta de 60 dólares à noite. É claro que se você quiser ficar, por exemplo, perto dos parques ou dentro até dos parques, dos complexos dos parques, você vai gastar bem mais. Esses hotéis vão te sair no mínimo 120 dólares à noite e outros bem mais caros. E outra coisa, né, gente? A maioria dos hotéis não inclui o café da manhã nos Estados Unidos. Já que eu falei de café da manhã, vamos falar de alimentação. Para café da manhã, almoço e jantar, você precisa separar uns 100 dólares por pessoa para gastar por dia. Então, né, o que eu vou fazer lá? Como é que eu organizo esse roteiro? O que eu faço primeiro? Então, minha dica, como são muitos parques e cada um deles, você vai precisar de pelo menos um dia inteiro para ver tudo, ou pelo menos os principais brinquedos, a conta é bem simples, ó. Chegou lá, você vai primeiro no Magic Kingdom, aí depois você vai no Epcot Center. No terceiro dia, você vai no Hollywood Studios, depois você vai no quarto dia no Animal Kingdom, depois Universal Studios, Islands of Adventure, depois SeaWorld, Bush Garden. E aí você tem que separar um dia para fazer um parque aquático, que você vai escolher se é um aquático do Complexo Disney, da Universal ou da SeaWorld Parks, tá? Como vocês estão vendo, são nove dias só de parques. Isso sem contar os complexos de diversão ou de entretenimento, que são o Downtown Disney e o CityWalk. E de quebra, tem que separar mais uns dois dias para as compras e, se sobrar fôlego, um pulinho no Cabo Kennedy, que você vai gastar mais um dia para fazer isso. Essa maratona toda vai dar um total de 12 dias e isso sem descanso. E você também não pode esquecer que todas as atrações sempre vão ter muita fila, tá? Mas claro que você pode diminuir essa carga de parque, se você quiser deixar de fazer algum. Por isso que eu disse, se você quiser fazer tudo mais relax, com os dias de break para respirar, o ideal são o quê? Duas semanas em Orlando. Aí você fala, nossa, mas quanto parque? Esses ingressos são caros? Quanto é que custa? Onde que eu compro? Os ingressos são vendidos em pacotes, para começar, tá? Vou te resumir. Por exemplo, o Complexo Disney, é legal você comprar um ingresso de quatro dias para os quatro parques que eu falei. De quebra, você vai ganhar um parque aquático de brinde e eles vão te cobrar 395 dólares por pessoa por esse pacote. Na Universal, o ingresso de dois dias para os dois principais parques vão te cobrar 330 dólares. E você vai levar de brinde o Volcano Bay, que é esse novo parque aquático da Universal que eu comentei aqui agora. Já no SeaWorld, você vai precisar comprar um pacotinho de dois ingressos, SeaWorld e Boost Garden. Dois dias vai te custar mais barato. Eles cobram 150 dólares, ou se você resolver fazer um ou outro, 80 dólares cada um separado. Os próprios parques têm site de vendas aqui no Brasil e também tem um montão de agência e plataforma online que vendem com antecedência e financiam para a gente. Só não vai deixar para comprar lá, porque vai te custar mais caro, tem fila para caramba nos guichês e provavelmente você ainda vai acabar comprometendo o limite do cartão de crédito que você estava separando para fazer compra. E é isso, como vocês viram, é um belo investimento. Eu costumo dizer para os meus amigos que para uma família de quatro pessoas, se você somar todos esses custos aí, passaporte, visto, passagem, hotel, carro, ingresso, seguro, alimentação, compras, a gente acaba chegando a uma conclusão que isso é quase o preço de um carro popular. A diferença é que o carro popular a gente financiaria a perder de vista. E a viagem a gente consegue financiar no máximo em 12 vezes. Por isso, pessoal, se organiza com antecedência, porque vale muito a pena. Você nunca mais vai esquecer dessa viagem. E a família, pessoal, volta com uma experiência super enriquecedora, com tanta informação nova e diversão a dar com pau. Eu te garanto que é um dos melhores momentos de confraternização em família que você vai ter na tua vida inteira. Agora, você chegou à conclusão que com todos esses custos ainda não dá para ir à família inteira, que nesse momento dá só para mandar um filho ou uma filha, sei lá, numa comemoração de aniversário de 15 anos. Essa é outra opção. No Brasil todo, tem um montão de agência e operadora de viagem que organizam grupos de adolescentes desacompanhados por Orlando. Eles fazem basicamente esse roteiro que eu estou sugerindo, só que neste caso vai custar para você entre 3.500 a 4.500 dólares. Isso incluindo o pacote com a passagem, os ingressos, a hospedagem. Eles já colocam, inclusive, o café da manhã e tal. Só vai faltar realmente algumas coisas. Esse preço ainda é para o teu filho dividir um apartamento quádruplo. Ou seja, com mais 3 adolescentes dormindo com ele no mesmo quarto. E também tem que levar em consideração, como eu disse, que falta para você despesa com o passaporte, com o visto e com o seguro viagem. E para um adolescente, e para ficar em Orlando 10, 15 dias, ele vai precisar levar pelo menos uns 1.500 dólares para gastar entre alimentação e compras. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, se vocês estão gostando destes vídeos. Aperta o sininho para você receber as notificações. Dá o seu joinha para mim. Me segue lá no Instagram e comenta o que vocês quiserem aqui embaixo, que eu vou responder todo mundo com o maior prazer, tá bom? Fechou? Então é isso. Como eu digo sempre, viajar é uma delícia. Bora comigo, Florando, meu povo!